Quer pê cupom? Quer pê cupom? Presidente Donald Trump está chegando no Los Angeles Airport Quer pê cupom? Quer série? Quer série cupom? Presidente descerá em 10 minutos Hoje nós nos tornamos o homem mais potente, mais poderoso do mundo Nós viramos o presidente dos Estados Unidos, cê é doido, doido Vamos vindo aqui pousar com o Air Force 1, que é o aviãozinho do próprio presidente Então vamos pousar aqui, já vai ter uma equipe de segurança inteira esperando pelo grande Donald Trump Agora a gente vai fazer o momento do táxi, que é o momento de... Eita, um policial, meu Deus, que isso? Meu pai amado, acabei de esmagar um policial aqui Nossa senhora, é pra proteger o Donald Trump e não explodir ele Estamos no nosso momento agora de estacionar a aeronave do presidente e vamos agora E até a escolta dele, né? Porque ele ainda tem uma reunião Dentro desse Air Force 1 tem como fazer reuniões na salinha de reunião Então vamos lá Pronto, pessoal, o presidente já tá dentro aqui do hangar dele E olha a quantidade de policiais só pra fazer a escoltazinha Mas também o presidente dos Estados Unidos, né, bicho? Vamos fazer a reunião agora Bom, pessoal, estamos aqui no avião já e já tem... Já tá cheio de presidentes dos Estados Unidos, ex-presidentes Olha que legal, velho Cadê? Cadê? Eu quero... Olha, até tem o Obama, mano Sensacional Aqui é a salinha do presidente, dá uma olhada Ah, e a gente tá com o presidente Trump, dá uma olhada O laranjinha, a cacatua dos Estados Unidos A galera chama de cacatua dos Estados Unidos Eu não sei se é apelido bom ou ruim Se for ruim, não me critiquem É só uma brincadeira Mas olha que legal, velho Nós somos o presidente Tem até o posterzinho aqui do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, dá uma olhada E esse quadro aqui é de uma foto real, então vamos comparar Cara, tá muito parecido, olha Como é que ele fica andando por aí? Vamos agora pra nossa salinha de reunião E é o seguinte, pessoal Esse vídeo tá muito doido É o cara mais poderoso do mundo Então deixa o like aí, se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Também passa o meu Instagram Arroba Scorpio Oficial Esse vídeo aqui eu vou querer 15 mil likes Então vamos lá, 15 mil likes Vamos esperar aqui o nosso amiguinho pra gente fazer a reunião Bom, pessoal, parece que chegou aqui o convidado pra reunião E ele parece ser um cara do FBI Vamos ver aqui, vamos ver a conversa que eles vão ter Eles vão realmente tomar conversa, mano E eu achei legal esse mod, vamos lá Não entendi nada Tá, ele tá falando a respeito de uma Rosie que ele demitiu e é muito atraente Nossa senhora, por que você ficaria com a Rosie se você tem outra chance? Então ele tá basicamente falando sobre demitir alguém Então, pelo visto, é pra demitir a Rosie Ó, então é o seguinte aí, o amigão do FBI Ou você demite o da Rosie Ou o Donald Trump vai demitir você, beleza? Agora suma Sumiu mesmo Cocu Bom, show de bola, guys Já terminamos nossa reunião Agora o Donald Trump Ele é meio estressado Ele vai quebrar esse esquadro aqui Que envolve Barack Obama Porque ele não quer saber de Barack Obama Barack Obama não é mais presidente Não é mais E o Laranjinha fica bravo quando fala dele Beleza, mano Vamos meter o pé daqui Vai, Trump Uou E aí, pessoal, tranquilo? É, nice Aqui tem o segurança particular do Donald Trump O Donald Trump vai tirar umas fotos agora Acena aqui Oi, pessoal Tira a foto do Donald Trump Tira Quem é? Olha aquilo ali, véi My God Tira a foto aí, pessoal Olha o Donald Trump aqui pra vocês Cê é doido, doido Aproveita e fique lá no meu hotel, hein Fique lá no meu hotel Bom, pessoal Vamos fazer o seguinte agora Vamos até a Casa Branca Vocês não sabem o que é a Casa Branca? Não sabem? Claro que vocês sabem Então vamos até a Casa Branca É como se fosse o Palácio do Planalto Só que do presidente dos Estados Unidos O Palácio do Planalto, pra quem não sabe É do Brasil Bom, o Donald Trump vai dirigindo porque Bom, ele é basicamente o presidente dos Estados Unidos Então ele pode, né? Ele pode O homem mais poderoso do mundo não pode ir dirigindo? É claro que pode, né, rapá? Então dá uma olhada O Donald Trump tá dirigindo o seu Cadillac presidencial Que doideira, véi Sai da frente, policial Abre isso daí Obviamente, esse Cadillac aqui deve ser Blindadex Super blindado E tem até uma bandeirinha dos Estados Unidos aqui Olha que legal Adorei Obviamente, tem um monte de policiais aí nos escoltando, né, guys? Ah, tem até sirenizinho aqui Tem um monte de policiais nos escoltando Tem até uns helicópteros ali em cima Vários É, rapá Agora vamos até a Casa Branca Cê é doido, doido Bom, pessoal Estamos chegando aqui na Casa Branca E olha Tem até uma mini blitz aqui Que não importa Eita, pega Ai, calma Tá tudo bem Eu acho que o Trump deveria ter deixado o volante Com os motoristas dele, né? Esse cara passa 20 anos estudando como dirigir uma limusine presidencial Pra ir o presidente lá e brincar de Hot Wheels Não tá certo Mas eu tenho poder Eu tenho poder pra... Que nem diz o Trump Tenho poder pra clicar um botão e explodir bombas nucleares da Coreia do Morte Do Morte Então eu tenho poder também pra estar dirigindo um carro presidencial É, rapá Estamos chegando aqui, então, na Casa Branca Vamos sair do carro com os meus seguranças Que isso? Donald Trump vs. Felipe Neto Aqui na Casa Branca sempre tem um monte de pessoas Pra estar cuidando do presidente Tem até bombeiro, policial, obviamente E aqui estamos entrando nos portões Isso aqui é um camarão? Parece um camarão Aqui, ó, vários seguranças Show de bola Tem até o helicóptero presidencial, guys Dá uma olhada nisso O United States of America Bandeirazinha dos Estados Unidos E tem os soldados aqui fazendo a continência pro presidente Então vamos lá também Continência Descansar É, pelo visto eles não respeitam muito o presidente Descansar Toma Eita, pega Que isso, meu laranjinha Beleza, pessoal Vamos entrar aqui agora Na nossa Casa Branca Olha a galera da frente de Casa Branca Com SMG Cê é doido, doido Tem até população aqui Tem mais soldados Olhando o presidente Então vamos entrar Aqui é o salão oval Dá uma olhada nisso, cara Que coisa legal Cê é doido, doido Que que seria esse quadro aqui Que que é essa mulher doida aqui Eu não sei quem é essa doida aqui não Eu sei que não é a mulher do presidente Trump E esse doido aqui É o Beethoven Não sei Não entendo de música clássica Vamos setar aqui nossa cadeira presidencial A cadeira que de acordo com o Trump Se ele apertar um botão Nessa mesa aqui Ele consegue Explodir a Coreia do Norte inteira Acabou É, pior que ele é verdade, né, véi Então tá aqui o presidente Trump Relaxando de buenas na cadeirinha dele Enquanto aparece alguma urgência Porque daqui a pouco vem uma urgência Daqui a pouco a Síria invadiu Israel E o Trump tem que resolver Mas por enquanto tá de boa Olha só Olha que vista Pela primeira vez você vai ver A vista do presidente dos Estados Unidos No salão oval Essa é a vista que ele tem Na cadeirinha Relaxando O homem mais poderoso do mundo Eu não sei se perceberam Mas atrás da gente tem o prédio do Trump Sim O Trump construiu um prédio dele Da empresa dele Um hotel Na frente da Casa Branca Vou mostrar pra vocês Olha isso, cara Tem aqui o prédiozinho do Trump Ainda escrito Trump Na frente da Casa Branca É pra mostrar que o cara tem poder, né Além de poder Ele tem dinheiro E muito dinheiro Opa, tão me chamando aqui Fala aí, comandante Pode falar Senhor presidente O general Patrick está lhe chamando Com urgência na central de controle Opa, então parece que deu ruim, mano Parece que a gente tem uma coisinha pra fazer Então vamos ali pra central de controle Muito obrigado, general Comandante, aliás Olha a central de controle, pessoal Olha que doideira, mano Vamos ver aqui o que o comandante Patrick Quer falar pra gente Senhor presidente Senhor presidente Em alguns instantes Decolaremos o helicóptero Para levar o senhor Até o local do discurso Que você irá falar A respeito das queimadas Na Amazônia Opa Então quer dizer que o presidente Trump Vai falar sobre as queimadas Que estão acontecendo Infelizmente Que no Brasil Interessante Infelizmente Recebemos uma carta Em comum de ameaça O senhor é ameaçado Todos os dias E a cada momento Mas essa carta Faz Nos crer Que seja uma possível Ameaça real A segurança recomenda Que o senhor adie esse discurso Negativo A segurança recomenda Mas o Donald Trump Não vai adiar esse discurso Porque é muito importante Resolver o problema ambiental Da Amazônia Então Nada de discurso adiado E vocês Façam o trabalho de vocês Que é proteger o presidente Dos Estados Unidos Sob qualquer ameaça O presidente Trump Vai sim Dar o discurso Sobre a Amazônia Muito obrigado Comandante Patrick Patrick Tem que falar igual Igual os Estados Unidos Mano Patrick Bom pessoal Já chegou a hora da missão E o Donald Trump É loucão Ele comprou aí A habilitação Pra pilotar helicóptero E ele vai pilotando Rapá Ele vai pilotando Helicóptero é blindado Aguenta uma cacetada De mísseis Então O senhor presidente Está seguro Nesse helicóptero aqui Vamos lá pessoal Olha aqui o prédio Que eu citei pra vocês Uma das torres Do Donald Trump É um hotel O Donald Trump Faz muito hotel E agora Ele tem mais hotel Só que na frente Da Casa Branca Você é doido Doido Curtir Sério Merece o like guys Merece o like Como é que é o interior Desse helicóptero Nossa que interior feio Meu pai amado Vamos dar o nosso discurso É isso que importa né É isso que importa Bom pessoal Estamos chegando agora No discurso Que a gente vai fazer Sobre a Amazônia Onde é que o pessoal Vai pousar Eu não sei véi Mas eu acho que Não pode pousar Em qualquer lugar E dá uma olhada A quantidade de pessoas Estão aqui Só pra fazer A segurança Do então presidente Dos Estados Unidos Você é doido Doido E ainda é pouco Porque Tome a ação do menino Então talvez realmente Precise desse Desse segurança aqui né Cara o presidente Dos Estados Unidos Claro que precisa Não sei se vocês sabem Mas o Donald Trump Ele curte umas armas E tal Ele é a favor das armas Ele Vocês acham que o Donald Trump Não tem arma? O Donald Trump também Tá 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 Pum 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 O Donald Trump também gosta De armas rapaz Então tá aqui ó Caso venha Alguém do mal aí Tentar matar o presidente Ele mesmo se defende É É Beleza Vamos entrar aqui Onde é que tá tudo blindado Etc E o lugar que ele possa Fazer tranquilamente O seu discurso Bandeirazinha Dos Estados Unidos Obviamente Tem aqui o pessoal Da segurança Quer ver ó Esse pessoal aqui Tá cuidando das câmeras Segurança E etc Pra rolar tudo certinho No evento hoje E ninguém matar o presidente Porque matar o presidente Dos Estados Unidos Não deve ser uma coisa boa Vamos lá Isso aqui é tudo blindado Então é muito difícil Passar um tiro por aqui É Eu acho que o do Trump Tá seguro Vamos iniciar o discurso Eu vou tentar fazer o sotaque Do Trump aqui Pessoal Não vai ficar muito legal Mas eu espero que vocês entendam Boa noite a todos Eu Presidente Dos Estados Unidos Gostaria de dizer O quão triste Estamos com o corrido No Brasil Você deve tá passando Muita vergonha ali Falando isso daí né Amazônia é floresta Muito importante Para o mundo Devemos então Preservá-la E não medire forços Para combater as queimadas Os Estados Unidos Da América Estará enviando Diversos soldados E recursos Para combater as queimadas Pois Nos preocupamos Com o meio ambiente Deus abençoe Estados Unidos Da América Boa noite a todos Um bom discurso né véi Bom discurso Oxi Que alarmei esse véi Eita pega Tá pega Pera aí Pera aí Pera aí Vou tirar o presidente Sai daqui Você é doido Eita Onde é que eu tô My Godson Onde é que eu vim parar Boa eu não sei onde é que eu tô Eu não sei onde é que tá acontecendo O que que é isso aqui véi Vocês viram o tamanho daquele tanque véi Ai meu Deus Trump Não morre não Trump Morre não Morre não My God Oh meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos entrar aqui na nossa salinha véi Vamos pegar aqui umas armas Aqui tem umas armas Você é doido Calma aí moleque Aqui Beleza RPG 12 Tudo Agora sim Agora é o Trump Que eu conheço Vamos brincar um pouquinho Vem Vem Cadê Agora é o Trump Que eu conheço Ai meu pai amado Ai meu pai amado Toma Ai meu pai amado Socorro Calma aí Calma aí Tem ele na frente Vem Vem que o Trump Tá posicionado Vem que o Trump Tá posicionado Vem aqui Quem mais Aqui ó Olha o cara aqui ó Toma Cara tem um tanque ali em cima Muito grande Eu esqueci de desinstalar o mod Do maior tanque do mundo Lembra daquele vídeo Então ele ficou assim Vem Vai 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 Trump Vai Trump Vamos derrubar esse helicóptero aqui Trump Vamos lá Trump Boa Esse é o presidente Que eu queria hein Esse é o presidente Queria ver o Bolsonaro aí Explodindo todo mundo Assim ó Talquei 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 É assim que eu quero Você quer do bem? Não Vou meter o pé daqui mano Você é doido doido Algum soldado pra vir comigo? Vem logo soldado Alguém entra comigo aqui soldado Ninguém vai entrar Então cai fora Vai 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 Cai fora que o Trump tá bravo Uhul É fuga de não sei o que A gente tá sendo atacado Eu não sei porque a gente tá sendo atacado Mas Nós estamos sendo atacado Isso que é o presidente dos Estados Unidos Sério mesmo Merece o like aí E a sua inscrição Você é doido doido É impressão minha Que quem tá atacando o Trump Tá vestido de De exército Ó tipo isso aqui Esse aqui é do bem ou do mal? Esse aqui é do bem ó É do bem Meu pai amado Cidadão Não Quanta gente que morreu agora Do bem ou do mal? Do mal Do mal Do mal Do mal Bora Trump Arregaça Arregaça Trump Esse é o presidente que eu quero Cê é doido Doido Aqui é do bem ou do mal Do mal Nossa Maluco que vai de RPG Tentou acertar uma RPG no Trump Show de bola A gente vai conseguir agora um blindado E aí meu querido Toma E olha o tamanho desse tanque Cê é doido Doido Sai da frente que o presidente tá passando Sai da frente que atrás vem gente Maluco A gente tem que até O nosso Eita A gente tem que até O nosso Aviãozinho presidencial Porque aquele lá é blindadex mano Aquele lá é super blindado E é só assim pra gente Fugir desse apocalipse aqui Que eu não sei do que que é Mas só assim pra gente Fugir desse apocalipse Desse ataque terrorista Sai da frente Sai da frente que o presidente tá passando Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Deu ruim no carro Vamos sentar o laço Senta o laço Vamos lá Trump Oh massa Zafato sem vergonha Ninguém vai matar o presidente não Hoje não Hoje não Uhul Tá bom Quem mais Quem mais Quem mais Tá bom É isso aí rapá É agora eu tô curtindo Bom pessoal Parece que o presidente Está em segurança agora Então podemos voltar Pra casa branca É mais ou menos né Meu Deus do céu O tanque Ui quase Quase deu ruim Bom pessoal O Trump vai meter o pé daqui Na real o Trump vai pular de paraquedas Ele é doido doido Ele é doido doido Então galera Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa os sininhos e notificações Faça o meu Instagram Rob Scorpio Oficial Eu vou ficando por aqui Até amanhã às 4 horas da tarde Falou Eu fui Tchau Pula o Trump Vai valeu 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 Falou